da terra do Padre Olímpico. Rapaz, eu acho que é uma das obras que Cajazeira precisava urgentemente. Nós temos tido um cuidado muito grande, primeiramente na questão do cerário público. Cajazeiras, a gente via que Cajazeira, pela sua pujança, tanto na área da educação, como na área também de construção civil, Cajazeira tem uma população hoje de colocando os também que não são filhos dessa terra, mas que estudam nessa cidade, em torno talvez de 70 a 80 mil habitantes. Então, Cajazeira precisa urgentemente de uma nova sede, de uma câmara nova, com um espaço melhor, mais amplo, com um auditório, os gabinetes, você conhece muito os gabinetes dos vereadores, são muito pequenos, os gabinetes não têm condições de receber as pessoas. Então, nós, com muito cuidado, vimos que com o trabalho de economia, poderia muito bem chegar, concluir, fazer uma nova sede. E aí, se as coisas não tivessem acontecido como a gente queria, a gente tinha um projeto há muito mais tempo, mas, por negligência que aconteceu desse projeto não sair com mais rapidez, nós tivemos que correr contra o tempo, mas nós esperamos. Eu acho que a gente até convida você, o pessoal da TV Sertão, a população de Cajazeira em si, que é a pessoa mais importante, para conhecer já como está a evolução da construção daquela casa. Nós estamos com o caminho muito bem caminhado, pedindo a Deus todo dia que a gente possa, dentro da nossa gestão, que é o nosso sonho, é poder realizar e entregar à sociedade de Cajazeiras. Se você passar hoje lá na construção da nova sede, você vai ver um outro cenário, uma outra coisa muito mais importante. Quer dizer, nós temos o SAMU, que foi construído vizinho, e agora já estão começando a parte do Hospital Napoleão, que é também uma grande obra para a sociedade de Cajazeiras. E a nossa sede, que também está em passo largo, posso dizer assim. Mas esperamos, pedindo a Deus muita sabedoria, muita inteligência, e que Ele também possa nos proporcionar, que Ele tem me proporcionado muitas coisas importantes, entregar à sociedade de Cajazeiras essa nova sede até o termo de 31 de dezembro de 2024.